Juro americano, cai ou não cai? Você pagaria 4 bilhões de reais por duas pizzas? O programa Desenrola chega ao fim com menos brasileiros endividados. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado, você acompanha agora aqui no Investidor em Foco. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esta sexta-feira para a gente falar dos assuntos que movimentaram o mercado financeiro essa semana e hoje temos Ana Leone, Camila Fioravante e Martim Iglesias na nossa companhia. Camila, faz um tempo que você não aparece, como está? Eu vou bem, rei, graças a Deus. Já deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estava de férias, mas é bom retornar também. Bem-vinda de volta. E você, Ana? Por aqui, firme e forte, para discutir esses assuntos interessantes. Quero saber dessa pizza aí. Eu também quero. E aí, Martim, tudo bem? Tudo bem, de fato, já abriu um pouquinho a fome essa pizza aí. Vamos conversar com ela. Ou não, com esse preço aí, acho que nem dá vontade. Pois é, acho que dá meio digestão pagar isso tudo numa pizza, hein? Eu ia falar isso. Acho que me deu um embrulho, não foi fome, não. Bom, vamos lá, então, que a gente tem três assuntos quentes para discutir. Começando por a tão aguardada ata do FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano, que saiu essa semana. documento que traz detalhes da última decisão do FED de manter a taxa de juros inalterada no começo de maio. Essa ata menciona a disposição de apertar ainda mais a política de juros. E destaca que os dados recentes não aumentaram a confiança de que a inflação estava se movendo de forma sustentável. E aí, Camila, vem queda de juros pela frente? Ou a gente ainda vai ter muitos capítulos nessa novela, hein? Boa, Rê. Vamos lá, então. Antes de falar se teremos ou não teremos esse corte de juros, vou trazer só mais um pano de fundo aqui de tudo que nós enxergamos ali na ata sendo divulgada. Então, de maneira geral, Rê, o documento, como você já trouxe, né? Você já explorou bem aqui alguns pontos. Então, manteve, sim, o tom mais duro de quando houve a comunicação oficial da decisão. Um dos destaques foi que, embora os membros terem avaliado naquele momento que a política monetária estava bem posicionada, alguns membros mostraram disposição para restringir ainda mais a taxa de juros por lá, se for necessário. Foi avaliado pelos membros também que as leituras de inflação ao longo do primeiro trimestre acabaram decepcionando e concluíram também que levará mais tempo do que o previsto para terem maior confiança de quem a inflação caminha, né? De forma sustentável em direção à meta de 2%, como você já bem citou aqui. Mas vale citar também, Rê, que lá na ata eles trouxeram que houve discussões sobre o grau de restrição das condições financeiras atuais e caso ainda não estejam suficientemente restritivas, quais seriam os riscos para a demanda agregada e a inflação. E como já vem trazendo diversas vezes o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o FONC, né? Eles reforçaram novamente aquela visão dependente da evolução dos dados e do balanço de riscos para uma definição maior dos próximos passos. Aqui o nosso lado, Rê, a nossa visão é de que a ata reforça o cenário de que o FED ainda vai demorar para cortar juros, o que deve ocorrer, segundo a nossa visão, se der tudo certo no final do ano. Inclusive com riscos na direção de não haver cortes esse ano. Mas para isso será necessário ainda uma inflação mais bem comportada nos próximos meses. Então a gente sabe que o FONC vem acompanhando os últimos dados por lá e principalmente os dados de inflação. Mas aqui a gente espera esse corte um pouco mais tardio, lá para o mês de novembro e tendo ainda riscos de a gente não ter um corte ainda esse ano, porque a gente espera que o FED inicie o ciclo de cortes quando o núcleo da inflação desacelerar mais claramente, principalmente para baixo ali de 3%, o que deve dar um certo conforto ali para o FED de que a variação dos preços está caminhando ali em direção à meta. Mas de certa forma ainda existem riscos para esse ano da gente não ver a inflação desacelerando no patamar que é esperado pelo FONC, isso pode trazer um certo tipo de surpresa no início de ciclo de corte por lá. É incrível como sempre a inflação está ali, né? Nossa, incrível. Não recua, isso é novidade, né, Martim? Assim, novidade não recente, mas estrutural para um mercado como o americano, né? Claro, eu acho que tem alguns pontos, acho que certamente demoraram para começar a subir a taxa de juros, o Powell confessou isso. Hoje se fala muito de alguma coisa parecida com inércia inflacionária também, que é importante, que a inflação passada afetando preços futuros, o exemplo clássico que tem sido usado é seguros de carro, os carros subiram de preço e agora os seguros, na hora que está renovando, estão vindo com altas no preço. Obviamente numa economia indexada como a economia brasileira, que ainda guarda traços, não tantos, mas vários traços da indexação, salários corrigidos por inflação passada, energia elétrica também, dissídios, planos de saúde, isso o Brasil tem até mais inércia do que nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ainda existe, né? Então isso de fato tem atrapalhado, tem se discutido bastante, a sticky inflation, como eles estão falando, é algo de fato que está dificultando a queda mais forte do processo da inflação. Agora é impressionante, né? Como faz um ano a grande discussão, e o que tem trazido mais volatilidade para os mercados, é essa discussão mesmo da inflação e os consequentes juros nos Estados Unidos. Isso tem superado qualquer outra notícia em termos de volatilidade, né? Inclusive as discussões sobre os juros aqui no Brasil, né? Quer dizer, de alguma forma nós revimos, falamos semana passada, né? Nós revisamos as nossas projeções para a Selic aqui no fim do ano, e uma boa parte da nossa revisão para cima é em função dos juros mais altos nos Estados Unidos. Então essa discussão ainda vai continuar por algum tempo, né? Quando ele começar a cortar, vamos supor que seja em dezembro. Mesmo assim, vamos ficar discutindo o ritmo dos cortes nas próximas reuniões, até quando vão esses cortes. E também como fica toda a questão da taxa terminal, a taxa de equilíbrio dos Estados Unidos, que também tem discussão, né? O que é essa nova taxa de equilíbrio, né? Com algumas preocupações fiscais que não existiam, com questões demográficas importantes, com novas tecnologias aparecendo, né? Então tudo isso, de fato, vai... Assim que começarem, digamos assim, os cortes de juros, a conversa não vai terminar. Ela vai continuar ainda, né? Pensando até quanto, né? Até que nível irão os cortes. Então essa discussão vai nos acompanhar ainda por muito tempo, Renata. Boa. E a gente vai acompanhando por aqui então, Martim. Se você diz que vai por muito tempo, nós iremos por muito tempo aqui nesse podcast também, tratando desse assunto quando ele... Assunto não vai faltar. Assunto não vai faltar. Não vai, com certeza. Temos pauta por um bom tempo. Verdade. Agora eu quero saber uma coisa. Qual foi a última vez que vocês comeram pizza? Final de semana. Ontem. Ontem eu juntei uma pizza. Mas eu paguei bem menos que isso aí, viu? Ah, é? E você, Martim? Não pagou? É, eu até ganhei uma pizza, né? Ah, sabia! E você, Camila? Eu fui final de semana também, Renata. Mas eu que paguei. Eu faz duas semanas e fui eu que paguei. Mas eu não paguei 3 bilhões e meio de reais por duas pizzas. E essa semana o Mercado Digital comemorou o Bitcoin Pizza Day. É muito curiosa essa associação, mas essa data, ela remete à primeira compra realizada com bitcoins, no dia 22 de maio de 2010. E na época foram compradas duas pizzas por 10 mil bitcoins cada uma. E a moeda, na época, valia mais ou menos 0,004 dólares. Cada pizza custou cerca de 40 dólares. E se a gente fosse olhar uma conta muito por cima, pensando no Bitcoin valendo hoje 70 mil dólares, ele está oscilando em volta disso nas últimas semanas, cada um. Essa pizza sairia, então, aproximadamente por 350 mil dólares numa conta de padaria. 1 bilhão e 800 mil reais cada pizza. É curiosa essa analogia, mas ela pegou que pegou, né? A moeda digital não tem nada a ver com a pizza, com a gastronomia, e acabou entrando tudo dentro dessa mesma brincadeira que se repete a todo ano e que favorece pessoas muito famosas como Martim Iglesias, que são contempladas com uma pizza comemorativa, né, Martim? Sabia que ano passado eu ganhei uma. Esse ano eu não ganhei uma. Ó, Ana Leone também está neste grupo seleto de pessoas que ganham a pizza de Bitcoin. Mas vem com Bitcoin junto ou não vem com Bitcoin? Não, vem só com uma carta de, olha, parabéns hoje à comemoração. Mas é interessante. Eu preferia ter ganho 1.8 bilhões, mas acho que não foi o caso. Não foi o caso. Mas sabe o que eu acho interessante? Quando você sugeriu essa pauta, você viu o susto que eu tomei? Primeiro, como passou rápido, que parece que foi outro dia que a gente fez essa mesma conversa aqui sobre isso. Mas eu acho que também essa data é tão memorável porque ela materializou algo difícil de se explicar na época, se até hoje é muito difícil as pessoas entenderem um pouco como funciona esse universo. Eu acho que foi um jeito muito claro de explicar que uma tendência forte viria por aí e que nós não viveríamos mais sem esse assunto nas rodas de conversa. Mas foi um jeito de trazer isso para o material, para o tangível, para que as pessoas pudessem compreender o que acontecia. Então, passados alguns anos, nos olhe aí o quanto isso... O que que isso virou, né, Martim? Né, Camila? Exato. Eu estava vendo aqui, acabei de fazer uma continha aqui, uma pizza valendo 50 reais. Eu daria para comprar 36 milhões de pizzas. Dava para engordar aí uns quilinhos, né? Dava para engordar uns quilinhos. Dava para dar uma enjoada. Com tanta variedade, até a de alíte eu ia comer. Come pizza até o fim da vida e sobra pizza. Exatamente. Mas acho que você trouxe um ponto aí super importante, que para mim é uma das características principais dos criptoativos, né? Que é uma assimetria positiva, embora o risco seja muito grande, né? A gente estima que mais ou menos o risco dos criptoativos é quatro vezes o risco da bolsa local, que já é alto, né? Mas tem uma visão de que ele pode valorizar bastante. Portanto, é isso que eu chamo de assimetria positiva. Então, investir num ativo com essa assimetria positiva, ou seja, esse potencial de ganho, mas com risco alto, acho que exige alguns cuidados, né? Basicamente é não fazer desse ativo principal na carteira, porque a gente já viu isso cair 80% mais de alguma vez. E, de fato, se você tem compromisso, se você tem dívida, se você está com a necessidade de caixa, isso aí pode comprometer seriamente a sua saúde financeira. Então, a nossa ideia é que um ativo como esse valeria a pena você investir um percentual pequeno. Nossa ideia aqui é que você não deveria investir mais do que 0, 1, 2 ou 3% da sua carteira nos perfis conservadores, moderados, arrojados, agressivos. Qualquer coisa, se isso desvaloriza uns 80%, não machuca a tua carteira como um todo. E se você tem a sorte de ter uma valorização mais ou menos semelhante como a que ocorreu com a pizza, isso aí vai ajudar bastante a tua carteira como um todo. Eu estava olhando aqui o quanto é incrível. A gente fala muito na volatilidade, né, Martim? Dessas moedas, desse mercado, de ser muito maior que a Bolsa. E o quanto é incrível o potencial de crescimento que ele tem. E entendo que lá atrás, quando foi comprada essa primeira pizza, ninguém tinha muita ideia do que viria pela frente, né? Claro, claro, certamente é isso, né? Se a pessoa tivesse uma ideia do que estava pagando, nunca teria pago. E basicamente ninguém tinha, porque o preço de mercado era aquele. Era aquele lá. Era o que valia. Então, tipo, às vezes, isso acontece com frequência em diversos ativos, que quando você olha para trás, você diz, puxa, teria ficado rico, né? Bom, primeiro é que você não sabia. Então, tipo, parece que ficar rico olhando para trás é fácil. Isso aí também se chama vias de retrospecto. E, por outro lado, é muito provável que você tivesse, mesmo que você tivesse comprado naquele momento, você tivesse se desfeito com 50% de valorização, né? Portanto, não aguardado essa explosão, né? Muita gente diz que a maior parte das pessoas que ficariam, teriam ficado realmente milionários ou bilionários com Bitcoin, são aqueles que perderam as senhas de acesso. que as suas contas não conseguiram vender, né? Que é meu caso. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Eu ganhei um cartãozinho, sei lá, acho que uns oito anos, num evento, e não dei bola. E cá ficou... Ah, não, Ana Leone. E cá se perdeu uma... Mas devia ser um fragmento, gente. Não fala isso. Não quero nem pensar nisso. No máximo dava como comprar uma pizza, é isso? Isso. Dava uma pizza. Eu ancoro aí, porque senão aí não vale a pena a vida, né? Ou seja, só um forço ou oito bilhões. É melhor. Vamos parar com essa conversa, senão vai ter algum risco aqui de depressão. Ana vai ficar deprimida. Vamos lá, deixa eu parar. Vamos trocar de assunto. Não vou trocar mais no assunto. Nunca mais nesse assunto. Nunca mais, eu prometo. Tá bom. Mas se precisar, a gente te manda uma pizza para você recuperar o fôlego guayana, tá bom? Para eu não ficar tão tristinha. Né? Ó, temos mais um assunto aqui para tratar, que é da inadimplência. A gente sempre fala aqui sobre endividamento, sobre inadimplência, sobre comportamento financeiro, também sobre comportamento do investidor. Esse aqui não necessariamente se diz respeito ao investidor, mas diz respeito a uma parcela grande da população brasileira que tem dívidas. E o programa Desenrola chegou ao fim na última segunda-feira com um saldo bem interessante de redução de 8,7% da inadimplência entre a população mais vulnerável do país. Como você lê esse resultado, hein, Ana? Ele é muito positivo ou ele poderia ser melhor? Olha, eu acho que ele é super positivo. Eu acho que se mostrou um programa bastante bem-sucedido. Pessoas conseguiram fazer uma renegociação significativa das suas dívidas, lembrando que esse foi um programa que começou de uma forma, ele foi tendo fases em que ia se ampliando a população possível de se fazer essa renegociação. Depois isso foi estendido, inclusive, para as empresas, para contas básicas, porque antes eram renegociações com instituições financeiras, depois isso foi estendido para contas e débitos em instituições não financeiras. Então, sem dúvida nenhuma, o número de inadimplentes ter caído é uma... eu acho que é um ganho muito significativo desse programa. Então, a gente teve uma redução de número de pessoas endividadas muito legal, lembrando também que o programa começou retirando 10 milhões de registros de dívidas de até 100 reais dos cadastros de inadimplente. Então, só isso que foi feito foi quase um bilhão de débitos que foram resolvidos. E o número de inadimplentes caiu bastante também, de maio do ano passado para março desse ano, a gente caiu aí de 25.237.000 pessoas para 23.053.000 pessoas inadimplentes. Então, é bastante gente. Mas ainda a gente tem um número grande de pessoas nessa situação. E aí, o que eu... eu acho que é a reflexão que eu trago aqui, né? Que uma coisa que a gente imagina, e que eu falo bastante isso, seja na minha coluna ou na rádio, é que a gente acredita que as pessoas que se endividam são aquelas pessoas com mais vulnerabilidade social, ou seja, aquelas pessoas que têm uma renda mais baixa. E o que a gente viu no levantamento desse programa foi o seguinte, que 15 milhões de pessoas que renegociaram no Desenrola são pessoas que pertenciam ao Grupo 2. Desculpa, dos 15 milhões que renegociaram dívidas, 3 milhões eram da faixa 2, que incluiu um público com renda mensal acima de dois salários mínimos e até 20 mil reais. Então, esse público, ele renegociou 26 bilhões de reais, ou seja, metade do volume total. Então, obviamente que esse público tinha um ticket mais alto, então eles acessaram essa renegociação, mas aqui eu acho que mostra uma coisa importante, que a dívida, ela pode ser resolvida com um planejamento financeiro mais bem pensado e organizado, porque nós estamos falando, nesse recorte que eu fiz aqui, de pessoas que têm renda. Então, se a gente pegar hoje uma renda de 20 mil reais no Brasil, a gente está falando de uma renda significativa, a gente põe essa pessoa na ponta da pirâmide. E também eram pessoas que se encontravam num quadro de endividamento. E aí, quando a gente pega acesso a outras pesquisas, principalmente da Serasa, que mostra o comportamento dos endividados no Brasil, um pouco de onde está alocada essa dívida, a gente percebe que muito é pela falta de organização financeira mesmo. Muitas pessoas acabam colocando na conta da questão econômica, taxa de juros alta, desemprego, etc. Mas isso não é tão a razão, não. É mais realmente o descontrole nas finanças, o parcelamento de compras cotidianas, que isso pode levar ao endividamento. Então, quando você parcela compras recorrentes, como supermercado, farmácia, isso pode dar um embolo no orçamento no médio prazo, porque essas contas, primeiro, elas não param de chegar e elas podem se acumulando ao longo do tempo. Então, acho que o programa veio e foi sensacional, tirou muita gente da UTI financeira, mas pessoas que têm aí uma boa capacidade de renda e que conseguiram tirar a cabeça para fora d'água, tomaram fôlego, acho que vale repensar bem mesmo o seu orçamento, os seus gastos, fazer, de fato, um planejamento mais estruturado, começar a poupar, que é importante, porque a gente percebe que, olhando assim, pelos números, a gente vê que tem lugar para enxugar e que essas pessoas podem reverter, de fato, essa situação e não cair de novo no endividamento. Acho que é superimportante tudo isso que você falou, Ana, é importante também que essas pessoas, de alguma forma, se reinserem no mercado de consumo com isso, ficar com o nome limpo ajuda muito, mas acho que a tua mensagem final é superimportante, que tomara que essa pessoa, as pessoas que conseguiram sair, consigam se organizar financeiramente para não voltar a essa situação. E um ponto só que eu queria destacar, quando você falou de parcelar compras recorrentes, tem uma dica que a gente criou, ou sei lá, que a gente viu algum tempo atrás, é que é a questão de evitar comprar num número de parcelas, alguma coisa cuja número de parcelas maior do que a vida útil daquela coisa. Então, sei lá, a geladeira, sei lá, dura, sei lá, alguns anos, então dá para parcelar de alguma forma longa, mas a roupa, alguns meses, sei lá, a comida deveria ser evitada de parcelar, porque é recorrente, mesmo os remédios. Então, bem essa tua fala, Ana, acho que a gente pode verbalizar ou traduzir dessa forma, evitar parcelar num número maior do que a vida útil daquilo que está sendo comprado. É porque o parcelamento, no fim, é uma antecipação de intenção que ela só aconteceria no futuro, dado a situação financeira, ou seja, você está abreviando uma aquisição com dinheiro alheio, porque não é um dinheiro que você desembolsa no momento, e é algo que ele pode trazer acesso a coisas que não seriam possíveis de serem desembolsadas de uma vez só, mas é um perigo se isso não for usado com parcimônia, como diriam. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de estratificar essas análises e a gente entender que, no Brasil, a gente precisa repartir mesmo esses níveis para entender o comportamento de cada um, porque quando a gente está falando na base da pirâmide, como eu trouxe o número dos dados de débitos até 100 reais, a gente está falando, poxa, às vezes a pessoa realmente não tem condição nem de pegar o ônibus para ir trabalhar, então, para ela, uma dívida até desse tamanho é muito representativa. Então, quando a gente vai subindo nessa pirâmide social, a gente percebe que a organização ela é algo possível de ser enfrentado para que essa gestão de crise seja revertida numa vida mais saudável, com decisões econômicas que possam ser mais benéficas para a saúde financeira dessas pessoas. Muito bom. Queria, antes da gente falar das nossas palpites para a semana que vem, aproveitar que a gente está falando de decisões, de planejamento, de escolhas, e convidar quem está nos ouvindo a ir no Conjunto Nacional na próxima terça-feira, dia 28, comprar o livro do Martim Iglesias e do Gabriel Padovesi sem parcelar e ganhar o autógrafo. Queria convidar quem está em São Paulo para a gente prestigiar o Martim. Eu irei. E o livro chama Finanças Comportamentais e Arquitetura de Escolhas. Martim e o Gabriel formam uma dupla super legal para falar de comportamento do investidor. E a ideia do livro é prever a irracionalidade do mercado e criar soluções financeiras humanizadas, ou seja, tudo a ver com o que a gente estava falando, com o planejamento financeiro. Então, Martim, eu não pedi autorização, mas eu já deixei o convite para quem está nos ouvindo. Não, e eu já te agradeço ali. Vou ter que colocar talvez alguma coisinha a mais num coquetel ali, porque se aparecer na preparação disso, é melhor você pôr água nesse shopping aí. É, e não vou tentar parcelar, não, porque senão pode comprometer muito a minha situação. Não parcela, não parcela. Obrigado pela lembrança, Renata. Muito obrigado pela lembrança aí. Eu estarei por lá também. Eu também, Ana. Vamos lá brindar o nosso colega de podcast. Estaremos todas juntas. Opa! Vamos juntas, então. Muito bom. Gente, e para a semana que vem, depois do lançamento do livro do Martim, do que mais falaremos no noticiário do mercado? Eu vou começar aqui pelos dados econômicos. Nós teremos na agenda local dados importantes aqui de inflação. Então, teremos IGPM sendo divulgado, IPCA 15. Teremos CAGED referente ao mês de abril sendo divulgado aqui também. E na agenda internacional, um dado muito importante, muito acompanhado pelo mercado, inclusive, é a medida preferida pelo FED de inflação, que é o índice PCI de inflação americana, sendo divulgado e também deve ser bem monitorado pelo mercado. E é um bom balizador de decisão de política monetária pelo FED. Então, a gente deve estar acompanhando de perto. E, sem dúvidas, traremos informações aqui na próxima semana. E não podemos esquecer dos feriados aqui, né? Segunda-feira nos Estados Unidos é o Memorial Day. E aqui, na quinta-feira, sempre cai numa quinta-feira, o feriado de Corpus Christi. Muito bem. Você vai com a relatora, Ana Leone? Eu vou, eu vou, vou. Então tá, eu também vou. Com a relator, com o relator e com a Renata também. Só para não deixar ninguém chateada. Bom, então, gente. Obrigada por hoje. Bom fim de semana. Obrigada, Rei. Obrigada, pessoal. Até semana que vem, gente. Até. Até. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente nesse episódio. Esperamos vocês no próximo. Tem feriado na quinta, mas na sexta a gente está por aqui. Até lá.